Para viver aquilo que vivemos outro dia Teríamos que nascer de novo e de novo nos olharmos E de novo nos amarmos, isso é pura fantasia Reinventar o mundo, reinventar a vida Para viver aquilo que vivemos outro dia Sob a sua mão inquieta, meu desejo se perdia No silêncio dos seus beijos, o meu corpo estremecia Para viver tudo de novo, até Deus do céu duvida E é difícil acontecer duas vezes numa vida Para viver aquilo que vivemos outro dia Reinventar o mundo, reinventar a vida Para viver aquilo que vivemos outro dia Você me acariciava, docemente e atrevida E nós dois nos entregamos sem pudor e sem medidas Cada instante, cada beijo mudou tanto as nossas vidas É difícil acontecer duas vezes numa vida Para viver aquilo que vivemos outro dia Teríamos que nascer de novo, e de novo nos olharmos E de novo nos olharmos, e de novo nos amarmos Isso é pura fantasia Reinventar o mundo, reinventar a vida Para viver aquilo que vivemos outro dia E de novo nos olharmos, e de novo nos arros